Você presta atenção na sua respiração? Conhece os benefícios de uma respiração consciente? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a professora de fisioterapia cardiorrespiratória, Laís Braga. É um prazer te ter aqui no Conexão de novo, Laís. Obrigada, Larissa, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante para o momento que estamos vivendo, né? Isso mesmo. Muita gente voltando os olhos para a respiração, vendo se está tudo ok com essa parte de cardiorrespiratória. E eu queria já começar com você explicando um pouquinho, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas o que acontece no nosso corpo quando nós respiramos? Larissa, a respiração é um movimento fisiológico, essencial para a nossa vida. Ninguém vive sem respirar. Mas ela envolve muito mais do que só o sistema respiratório. É claro que ele é essencial, mas ela envolve também outros sistemas que tem que trabalhar adequadamente, como por exemplo, o sistema muscular. Para respirar, para ventilar adequadamente nossos pulmões, nós precisamos de musculatura. Uma musculatura forte, funcionante. E exercitar essa musculatura, estar com essa musculatura adequadamente, funcionante, é essencial para uma boa ventilação. Entendi. Inclusive, vocês fazem esse tipo de tratamento, de atendimento aqui na clínica de fisioterapia, né? Sim, aqui na clínica de fisioterapia do Nipan é realizado um atendimento voltado para essa parte cardiorrespiratória. No momento, nós temos atendido muitos pacientes com síndrome pós-COVID, que desencadeiam muitas alterações no sistema cardipulmonar, mas atendemos também outras patologias. Muito legal, Laís. E agora, voltando mais a respeito da respiração, muita gente acabou iniciando atividades físicas durante esse período de pandemia, né? Querendo aí exercitar e talvez ficar mais resistente, né? Caso aconteça de pegar o coronavírus e tudo mais. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona, o que acontece no nosso corpo, né? Durante a atividade física, geralmente a gente fica mais ofegante. Existe, né, alguma técnica, alguma forma correta da gente respirar durante esse momento? É. O que acontece durante a atividade física, Larissa, é que o nosso corpo demanda uma necessidade de oxigênio um pouco maior do que quando estamos em repouso, né? Quando estamos em repouso, a gente está no basal e quando você começa qualquer atividade, você vai precisar de mais oxigênio para oxigenar os tecidos. Por isso, ventilar adequadamente é tão importante durante uma atividade. Às vezes, nós não conseguimos ter um desempenho tão adequado durante uma atividade porque não respiramos de forma correta, não ventilamos totalmente o pulmão e às vezes temos uma musculatura fraca, uma musculatura respiratória fraca que não nos permite expandir adequadamente o tórax. Então, trabalhar isso é muito importante. Existem também algumas alterações que a gente pode prevenir com a respiração correta durante a atividade física. Por exemplo, durante musculação ou treinos de crossfit em que o paciente pega muito peso, o ideal é que ele consiga coordenar uma respiração, evitar segurar o ar durante a atividade para evitar alterações no sistema cardiorrespiratório e também alterações de pressões abdominais, torácicas. Da mesma forma, a corrida, né? Durante a corrida, a gente precisa aumentar a ventilação. A gente precisa ventilar ou qualquer atividade aeróbica. A gente precisa ventilar mais para chegar mais oxigênio. Só que se a gente respirar curto, soprar pouco ar, a gente começa a ter, às vezes, aqueles espasmos, dores abdominais que podem ser por uso inadequado da musculatura, ventilatório, musculatura fraca ou porque a gente não está oxigenando adequadamente o tecido. Então, coordenar uma respiração à atividade é, sim, muito importante. Muito legal. Geralmente, a gente, na hora do treino, a gente não pensa muito, né? Depois só vem aquela dor. Já ouvi pessoas falarem a respeito de você tentar expirar no momento de mais intensidade do treino. Isso é correto? Por que isso? Isso é correto, né? No momento em que você pega o peso, no caso de atividades que envolvem peso, né? Você deve sempre soltar o ar no momento em que você pratica a força para evitar aumento de pressão abdominal, pressão torácica e evitar outras complicações. Ok. E agora, Laís, falando um pouquinho sobre saúde mental. A gente vê muita gente fazendo exercício de respiração para meditar, para relaxar, para desestressar, né? O que acontece com a nossa mente, durante essa respiração, durante essas práticas, que a gente consegue ficar mais relaxado? É. Várias atividades, né, Larissa, envolvem o controle respiratório, né? Yoga, meditação, o próprio pilates, né? Envolve muito o controle respiratório. E é basicamente um controle, uma tomada de consciência do nosso corpo, né? Em que você começa a prestar atenção, então, nos músculos que estão envolvidos naquela atividade. Você começa a ter uma proficepção do seu corpo, né? E ali você consegue um relaxamento, consegue alcançar um nível de relaxamento maior, porque você começa a ventilar mais, oxigenar mais os seus tecidos. O próprio tecido cerebral, né? Passa a receber uma oxigenação mais adequada. E a gente consegue alcançar níveis de relaxamento. Então, até para controle de estresse, nível de estresse, é muito indicado fazer um controle, sim, da respiração, alcançar essa proficepção. Um momento também, assim, importante da gente pensar nisso. Muita gente fica ansiosa dentro de casa, né? E, assim, naquela expectativa de saber se vai passar esse momento logo ou não. Então, perestar atenção na respiração, nesse sentido, também é muito benéfico, né? Seria muito interessante o controle da respiração. Até por esse controle de um nível de tensão. E também para ventilar melhor os pulmões, né? Porque o pulmão, a gente, numa respiração basal, a gente não ventina todas as unidades. Não são abertas num ciclo básico. Mas quando a gente faz uma respiração consciente e começa a ventilar, aumentar o volume de ar que você está mandando para o seu sistema respiratório, a gente recruta unidades alveolares, alvéolos que estavam fechados. E, sim, a gente consegue abrir, às vezes, as unidades que estavam até fechadas, inutilizadas. Então, assim, prestando atenção, a gente consegue fortalecer o nosso sistema respiratório, é isso? Sim. Existem técnicas, né? Fisioterapêuticas e existem equipamentos que a gente trabalha diretamente a musculatura envolvida na respiração, né? No controle da respiração. Mas existem também algumas atividades que aí a gente não pode dizer que nós vamos fortalecer a nossa musculatura. porque para fortalecer nós precisamos de carga e existem equipamentos próprios para isso na fisioterapia, né? Até para atletas de alto rendimento que querem melhorar a sua performance, existe, sim, alguns tratamentos que são muito adequados. Mas existem atividades de controle, exercícios de controle da respiração que podem ser aplicados para melhorar essa ventilação, essa expansão do pulmão e também, de certa forma, ajudam a trabalhar a musculatura da caixa torácica, que ajuda nessa expansão pulmonar. Muito legal, Laís! Então, pessoal, para você aí de casa que quer adotar uma prática de respiração consciente, a Laís preparou aí algumas dicas. Vamos conferir? Bom, pessoal, vou ensinar para vocês dois exercícios respiratórios muito simples, que são técnicas que vão nos ajudar a expandir melhor os pulmões, a abrir aquelas unidades que antes estavam fechadas e, de certa forma, também ajudam a fortalecer, a trabalhar essa musculatura que é envolvida na ventilação. Então, o primeiro exercício se chama padrão diafragmático, em que a gente estimula o músculo diafragma, que é o músculo da nossa respiração, a aumentar a sua incursão, a ventilar melhor a base dos pulmões. Então, para fazer essa técnica, nós vamos puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca e a gente sempre solta o ar em duplicidade em relação ao que puxamos. Então, a gente sempre solta o dobro do que a gente puxa. Então, para fazer a técnica, você vai colocar as mãos sobre o abdômen para te dar um estímulo, porque você vai puxar o ar estufando o abdômen, ou seja, empurrando a sua mão. Então, eu vou puxar um, dois, três pelo nariz e vou soltar até seis pela boca. Então... Bom, a outra técnica, nós também vamos usá-la para expandir, mas agora nós não vamos mais colocar a mão sobre o abdômen. Nós vamos puxar o ar em três tempos. E entre cada tempo, nós vamos fazer uma pausa de três segundos. Vamos puxar o ar pelo nariz e vamos soltar o ar pela boca da mesma forma. Vamos puxar três tempos pelo nariz e soltar em seis tempos pela boca. Então, eu vou... Entre cada tempo, eu faço uma pausa de três segundos. E assim você consegue trabalhar e recrutar novas unidades alveolares que antes estavam fechadas. Espero que vocês pratiquem. E aí, pessoal? Gostaram? Eu adorei. Laís, agradeço muito pela sua participação. Espero que o pessoal de casa, então, preste mais atenção aí na respiração, para a gente respirar mais tranquilo neste momento que pede, que a gente realmente preste atenção aí na nossa saúde mental e na nossa saúde corporal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com vocês, Larissa. Muito obrigada. Isso aí, a gente que agradece. E nós agora vamos para um intervalo bem rapidinho, mas vocês continuem ligados, porque já já eu volto com mais para vocês. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.